Presta atenção nessa notícia que tá aí tomando conta da região de Mamanguape que tá me assistindo agora. Uma mulher que foi assassinada a facadas em uma festa numa comunidade ali nas margens da PB057 que liga Mamanguape àquela região ali de Itapororó, Caraçagi, Guarabira. Lá num sítio chamado Ipioca, acontecia uma festa, houve um desentendimento. Segundo a polícia militar, essa mulher teria se desentendido com outra mulher. Só que o companheiro da mulher com quem essa se desentendeu acabou tomando as dores aí e desferiu vários golpes de faca contra a vítima. Essa imagem que você vê é do socorro de uma outra pessoa que também foi atingida com várias facadas no meio dessa confusão. Olha a briga. Ali tem duas mulheres brigando, a gente não sabe aí o motivo, mas uma dessas mulheres aí é a companheira desse rapaz de preto que foi ele que aí puxou uma faca e matou essa menina, né? A Joyce Cardoso que não resistiu aos ferimentos, ainda tentou ser socorrida, mas faleceu praticamente no local. Esse homem, né? Que matou aí essa menina, também, ó, atingiu ele também, tá? Atingiu esse outro rapaz que tentou defender a moça no momento da agressão. E esse outro rapaz também foi esfaqueado pelo suspeito. Você vê o momento em que ele é socorrido às pressas para o hospital de Mamanguato e está internado ainda lá em estado grave, tá? O cara, né, esse de preto aí, ó, que tá no meio dessa confusão, fugiu, ainda não foi localizado, está foragido. A menina que morreu, a Joyce, deixa três filhos. E eu quero até a atenção de você que tá aí na região de Arasagita, Pororoca, Mamanguato. Se você sabe de alguma outra informação que acha que seja importante ser repassada nesse momento, comunica pra polícia ou também comunica aqui pra gente, tá? Pra que a gente possa trazer o máximo de informações e até colaborar nessa investigação da polícia pra tentar primeiro entender o que aconteceu. Qual foi a motivação aí dessa briga entre essas duas mulheres, né? Elas já se conheciam? Havia aí uma rixa, um ciúme? O que motivou essa briga que terminou nessa tragédia? A menina deixou três filhos, tem um outro rapaz aí, ó, internado em estado grave e a comunidade inteira lá de Mamanguato, horrorizada com essa confusão que aconteceu. A polícia tá investigando porque teve a festa, mas a polícia não estava, né, sabendo da realização dessa festa nessa proporção. Então os organizadores da festa também já estão aí colaborando com essa investigação e infelizmente uma mulher que se perde aí, uma mulher que perde a vida, sabe lá, Deus, por quê? A gente vai tentar entender e vai comunicando aqui a você de casa, tá? Eita, 7h19, vou dar uma pausa nessas notícias.